Não estou exatamente sozinha. O que eu vou relatar aconteceu há alguns anos, mas eu sei que eu nunca vou esquecer. A minha cadela, Mina, tinha morrido. Era a minha primeira cachorra, e ela era bem nova. Eu sempre senti que eu podia me comunicar com ela. Às vezes eu ficava muito chateada e chorava por causa do meu irmão mais velho. Quando eu chorava eu ia para o lado de fora da casa e abraçava a minha cachorra. Ela ficava parada e abanava o rabo, e choramingava no meu ombro. Era muito carinhoso, ainda mais quando eu estava chateada. Depois que ela morreu, eu me sentia muito sozinha de noite, porque ela dormia na minha cama comigo, bem perto do meu rosto. Eu queria tanto ver ela de novo, e então aconteceu. Numa noite, eu estava chorando por causa dela. Depois de muito tempo eu consegui dormir. Então eu acordei no meio da noite. Eu estava deitada de costas, e estava muito quente e suada, então eu tirei o cobertor de cima de mim, e deitei em cima dele, e então fechei os olhos. De repente eu senti um peso na cama, bem perto de mim, o que me assustou muito. Eu apenas fiquei lá parada. Então eu senti aquilo rolar na minha direção, bem perto do meu rosto, mas eu continuei de olhos fechados. Eu me virei bem devagar para olhar o que era, e quando eu soltei a respiração, eu senti ela bater em algo e voltar para mim. Eu sabia que não estava sozinha. O medo simplesmente passou e eu falei, tá tudo bem mina, eu amo muito você, pode ficar aqui comigo. Você não precisa ir embora se não quiser. E então um pouco depois disso eu acabei dormindo de novo. Na manhã seguinte, eu acordei e não senti mais nada ali. Mas eu sabia que ela tinha voltado para me falar para não ficar tão chateada. E funcionou. Eu não chorei desde então, mesmo sentindo muita falta dela. Eu sei que agora ela está em um lugar melhor. Eu não ligo se não acreditarem em mim, ou se quiserem arranjar alguma outra explicação para o que aconteceu. Eu sei que era ela naquela noite e eu não estava sozinha. Eu sei que a mina estava comigo. Você gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça daquele like e de se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural, mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo. Tchau.